Presidente da República, eleito, Jérôme Zorta, atentem, e a Timor-Leste, Sanana Guzmão, a Nôrim, belia adversário político, mais belia inimigo. Havia a governação, a Nôrim, a Nôrim, a Nôrim, nesse mundo, enfrenta problemas para o Rio de Janeiro. E, em vez, a Nôrim, oito por cento. A Nôrim, tem que ver a obrigação, que a Timor-Leste vai, né? Não o ato atacamado, né? A infraestrutura, muito creio, com essa economia, né? Tem que morrer. Então, a Ita tem que arreglar, normaliza a situação governativa, com o ambiente na hernia, para a rainha da polícia.